Verduras, legumes, frutas. Variedade é o que não falta nas feiras livres. Tem quem só compre esses alimentos aqui. E é bem mais barato também. As verduras, as frutas, eu acho que são mais frescas. As barracas são montadas ainda de madrugada e o comércio funciona até o início da tarde. Mas nem todos os alimentos conseguem compradores. Os que não são vendidos até o final da feira, muitas vezes vão parar no lixo. Seu João, feirante há mais de 40 anos, diz que sempre tentou evitar o desperdício. Nós sempre tivemos identidades que nós doamos. Ele é um dos feirantes que aderiram a parceria com a prefeitura para arrecadar produtos para o banco de alimentos. As frutas machucadinhas de seu João agora vão parar neste recipiente. Por volta das sete e meia da manhã, nós passamos aqui nas feiras para deixar as caixas brancas, onde os feirantes vão armazenar os alimentos para posteriormente, por volta de meio dia, meia, uma hora, passa novamente o pessoal do banco de alimentos retirando essas caixas para recolher as doações e então a gente caminhar para o banco. E olha só este mamão, mesmo amassado, ainda pode ser reaproveitado. Verduras, legumes, toda essa parte de hortifruti aqui nas feiras livres. Qualquer machucadinho? É, qualquer machucadinho a gente consegue aproveitar o restante da fruta ou do legume. Dos cerca de 300 feirantes de São Vicente, 10% participam. Eu encaminho tudo. Não vai para o lixo não? Não, na minha barraca não jogo nada fora. Todo o material arrecadado é levado para o banco de alimentos, por onde passa por uma limpeza e uma seleção mais apurada. Depois de limpos, os alimentos são separados em saquinhos como estes e junto a produtos não perecíveis, são destinados às 20 entidades cadastradas no banco. O nosso caminhão, ele faz a entrega nessas entidades que são cadastradas, tudo através de horário agendado. Então, nós ligamos para a entidade e marcamos o horário para estar recebendo esses alimentos nas entidades. E sempre, junto com o nosso motorista, com o caminhão, sempre vai um estagiário para orientar também lá na entidade qual a maneira correta de armazenar esse alimento e a maneira de utilizá-lo. São doados por mês de 3 a 4 toneladas de alimentos, benefício para mais de 4 mil pessoas. Essa adesão dos feirantes foi muito importante porque houve um volume muito maior de doações. Então, a gente está conseguindo atingir um número maior de pessoas através das entidades que são cadastradas aqui no banco, proporcionando a eles uma alimentação mais saudável, incluindo mais legumes, verduras, frutas, que nós sabemos que são importantes na alimentação.